Eu tô rindo aqui porque Tatiana, eu tava falando da memória dela e eu tinha falado pra ela uma série de coisas antes da nossa live e ela lembrou, eu já tinha esquecido, alguém por favor, faça um estudo neuropsicológico com Tatiana, porque cara, a área da memória dela deve ser extremamente desenvolvida. Sabe por quê? É porque nós, deficientes visuais, a gente precisa disso, a gente precisa guardar. Então, assim, depende das necessidades, sabe? É pela necessidade, mesmo que você vá utilizando mais, porque você precisa memorizar mais, você não vai ter o texto escrito todo momento pra você, não tá disponível pra você, né? Tua irmã também tem uma memória boa? Não, tem. Não? Até mais que eu, acho. Eu acho que a memória dela é bem melhor que a minha. Uau, cara, que graça, que coisa. Queria conhecer muito as duas pessoalmente. O Johnny fala o seguinte, primeira remuneração é igual a nossa comemoração, promessa é dívida, código civil. Tá, ok. A segunda, ela chama o professor, viu, Johnny? Fica tranquilo. Rebeca fala, gasta comigo, tia Tati, Rebeca Souza. Tatiana, a gente já tá dividindo a sua remuneração, viu? Só pra deixar claro aqui. Tô dividindo também? Tô dividindo já. Se você quiser participar da divisão da sua remuneração, tudo bem, eu deixo. Gabriel Nascimento fala, parabéns pela conquista. A família fala, gostaria de saber como foi a aplicação das provas. Ela poderia contar? E se tem algum tempo diferenciado ou não? Excelente questão. E aí, como é que foi? É, muito bom, muito bom. Então, gente, a banca, a Lu, tem sabias, me ajudou, a Lu, como sempre, tive que fazer um recurso que a banca não aceitou, não tava aceitando o tempo adicional. Aí, a gente teve que fazer recurso pra tempo adicional, que é uma hora, né? Muito boa pergunta, porque muitos deficientes, assim como eu, eu já fui muito prejudicado com o ledor, é ledor mesmo, sabe? Porque a pessoa tá lendo pra mim, não é ledor mesmo que a gente fala. Muitas pessoas leem, não leem mal, eles não selecionam a pessoa pra ler. Nesse concurso, como tudo tava organizado, e Deus já tinha preparado tudo, tinha uma menina, ela foi aplicar, a menina tinha 18 anos, eu pra ela. Você já aplicou prova? Não. Você já fez concurso? Não. Aí eu falei, meu Deus, é hoje, assim, né? Eu fui muito surpreendida, então, assim, a gente não pode fazer julgamentos mesmo. A menina arrasou, leu super bem. Ela, assim, já foi meus olhos na prova. Nessa prova. Mas eu já fui muito prejudicada em Enem, já fui prejudicada em outros vestibular, em vestibular, e em concurso mesmo. A concurso da Prefeitura de Belo Horizonte foi muito lá da assistência social, não foi fácil, não foi difícil. Questão de leito. Na verdade, eles não fazem nossa eleição, sabe? E essa menina arrasou. Eu achei ela uma graça. Quer dizer, se ela não fosse uma boa leitora, você poderia não estar aqui hoje? Uhum. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu lembro no vestibular que eu fiz, pra FMG, tinha uma questão que o professor tinha explicado na sala. Na sexta-feira, eu fui fazer a prova no domingo, a questão era igual, a menina não conseguiu ler, eu perdi a questão, assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Coisa interessante. As bancas precisam dar um treinamento mínimo aí pro pessoal. Tatiana, quando você conferiu o gabarito e viu que você tinha mandado muito bem, você imaginou que você fosse, sei lá, sua nota fosse suficiente pra você passar? Não, não sei se você lê, porque eu mandei a mensagem, ah, se eu tirei isso, será que eu consigo? Se eu falava pra uma nota boa. Eu te mandei no dia. Foi. Uma mensagem. Eu lembro das mensagens da gente lá, conversando sobre isso. Foi. Tatiana, ela sempre foi muito educada, então eu tinha um grupão e aí a gente conversava mais no particular, né, e ela, assim como outros alunos que vão dar as entrevistas aqui, eles falaram, ó, tirei tanto, será que deu certo? E aí eu ficava agoniado. Caraca, Tatiana tirou todo. Meu amigo, não tem como ela não passar. Não tem como. Meu amigo, que nota. Não sei o quê. E realmente foi fantástico. Acho que eu vibro tanto com isso, eu adoeço. Eu tive um processo todo, contei pra vocês todos, porque eu me envolvo muito com esse processo. É. E me empolgo, e torço, aí termina a prova, aí fica a minha esposa do lado assim, olhando, tem prova hoje, né? Eu falei, é. Eu não consigo me concentrar. Aí eu fico só... Gente, cadê a prova? Será que deu certo? Será que não deu certo? Enfim, tá aqui a Tatiana. Vamos para mais algumas mensagens. Tatiana, Laís falando, a Tati é um exemplo. Elma Guedes falando, tenho muito orgulho de você, Tati. Você merece. Obrigada. A Karina Leon, parabéns, Tati, sucesso. A Luciana Alisson, parabéns pela supatia e humanidade. A vitória da Tati tem grande contribuição sua, minha e da pessoa que leu, e dos colegas, e do filho, e 90% dela também. Não tem nem, viu? 90% dela. O resto, ela divide com a gente. Na primeira geração. Brincadeira. Obrigado pelo espaço que está oferecendo para estar a dizer das barreiras virtuais. Isso é minha obrigação. É minha obrigação, porque ela é uma aluna nossa. Ela está carregando agora, para o resto da vida dela, a marca do Psicologia Nova. Maria Alice, Tati, exemplo de superação. Que barreiras mais você enfrenta? Coisas que a gente não imagina. Aqui, eu, na minha ignorância, me conta aí. Barreiras mais você enfrentar, Tiana, no concurso ou na vida, no dia a dia? Então, é... Quando o meu filho era bem bebê, assim, isso é muito difícil, porque ele tem bronquiolite, agora já está controlado. Mas, assim, ele tinha febre e ele passava mal à noite e eu sozinha. Eu não sabia quanto de febre que tinha. Eu só jogava ele na água fria, assim, para ver se abaixava. E eu não conseguia pingar as gotinhas, porque eu tinha medo de pingar mais, assim. Para mim, é uma coisa que ainda eu tenho que superar, que ainda eu tenho medo de ficar com ele e ele adoecer sozinha. Porque foi muito difícil, nos madrugados. Mas aí, eu chamava, às vezes, uma vizinha que falava comigo, não, pode, pode chamar. Mas, às vezes, de madrugada, eu chamava. Mas é muito raro, porque eu não gostava de chamar muito. E eu passei muito apeto e muito medo com isso, assim. Porque ele tinha bastante febre. Como é que você faz para contar as gotas? Então, eu não consigo dar remédio ainda, eu não sei. Tem deficiente, tem amigos meus que falaram que é para pegar um copinho de plástico e eu escutando, ouvindo a gotinha, o barulhinho. Só que ele era muito bebê, eu tinha medo de fazer isso. E ultrapassar, eu não fazia. Mas ele está bem agora. Hã? Ele está bem agora. Está com três anos de idade. Está bem. Não está torcendo para o Cruzeiro. Cruzeiro, sim, viu? Sempre. Qual que é o outro time daí, de Minas Gerais, que é forte? Atlético Mineiro, é? Atlético Mineiro, é? É, eu entendo tanto de futebol, gente. Desculpe, eu sou os atleticanos que estão aqui, mas eu sou cruzeirense. Todo mundo é cruzeirense, é? Hã? Todo mundo é cruzeirense aí? Não, estou falando desculpe os atleticanos, porque eu sou cruzeirense, sabe? Ah, massa, massa. E eu quero agora endereçar para a parte final dessa nossa entrevista, que, enfim, mereceram um pão de queijo. Tatiana, você já parou para pensar no exemplo que você está deixando para as pessoas que estão nos assistindo, ou para as pessoas que te conhecem? Já deve ter pensado um pouquinho nisso, né? Não, é o que eu sempre falo, gente. É determinação sempre. E assim, como todos os professores repetem, e eu vou repetir, pelo amor de Deus, que concurso é até passar mesmo. Eu vejo em 2015, que horror que foi a minha prova. E eu vejo hoje a diferença que foi, que está sendo, que foi, sabe? Mesmo fazendo, eu vejo e falo, nossa, eu não achava tão difícil. Aí a gente já vai estudando, já vai ganhando uma experiência, já vai ficando mais tranquilo. Nunca é tão tranquilo, né, gente? Porque ser avaliado não é fácil. Mas estou falando a questão de uma prova para a outra e faz diferença, assim. De um concurso para outro, faz diferença. Maravilha. Para quem está querendo começar a estudar para concurso agora, você tem algum recado? Qual que é a sua dica? Minha dica é isso, é começar e não desanimar, e sempre. E tentar mesmo organizar o tempo, estudando aos poucos, antes de sair de tal, eu quero aquele concurso. Então vamos tentar estudar. A gente, né, eu penso assim, português é uma coisa que acho que a gente tem que estudar sempre, porque português, gente, pega demais, a gente, assim. E esse não teve, mas eu vejo que não dá tempo de estudar português. Quando começa, né? Quando tem o de tal, você começar de português, você não dá conta, português perde praticamente, que estudou toda a vida, assim. Eu acho português complicado. Eu acho que se a gente tiver um conhecimento bom de português, a gente já tem, já está um meio caminho andado, assim. Estudar antes do edital, isso é importantíssimo, importantíssimo. Bem falado. Porque, assim, principalmente português, tem gente que pensa, mas não sei o que vai cair. Português é muito raro não cair, né? É muito raro português não cair. E português é muita coisa, é muito. Eu acho que se a gente eliminar português antes do edital, a gente vai estar bem. É, e português sempre foi meu calo.